Após um mês de campanha, a Secretaria de Saúde de Picos conseguiu imunizar contra a poliomielite apenas 37% do público-alvo, formado por crianças de 1 a 4 anos de idade. A meta para o município é imunizar 95% das 4.280 crianças nesta faixa etária. Até o momento a gente vacinou 1.601, ou seja, estamos com a meta bem baixa, né? Não só Picos, eu falo também por os demais municípios e isso está ocorrendo devido à falta de vacina, né? Para poder a gente dar continuidade à campanha. Os municípios brasileiros têm sentido dificuldade para atingir as metas das campanhas devido à forma improvisada como o Ministério da Saúde tem tratado o assunto. Durante os 30 dias de campanha, Picos, por exemplo, recebeu apenas 40% das doses necessárias. Ou seja, as doses que a gente tem no município no momento, querendo ou não, não dá para a gente encerrar a campanha e nem alcançar a meta agora, né? A gente está aguardando uma nova remessa dessa vacina chegar para poder a gente dar continuidade e alcançar esses 95%, que é o que o Ministério preconiza. Sem vacinas para atingir as metas estabelecidas pelo próprio governo federal, a coordenadora de imunização está de mãos atadas. Até o fechamento desta matéria, o Ministério ainda não havia se pronunciado sobre a prorrogação da campanha. A gente está aguardando a respeito da prorrogação, né? Porque se eles exigem essa meta de 95%, tem que ter vacina para vacinar, né? E no momento a gente não recebeu a quantidade de vacinas para conseguir atingir essa meta. E também a gente está esperando também uma resposta do Estado em relação à chegada de uma nova remessa de vacinas.